A visita reuniu autoridades do município e profissionais do setor cafeiro e teve como objetivo formar um elo de ligação entre os dois países. Na empresa, o embaixador teve a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho que é realizado desde 2007 em Lavras. Ele veio conhecer aqui como funciona o processo de café, conhecer nossos produtores rurais e entender mesmo sobre o fluxo de café e aumentar essa relação comercial entre Brasil e Tailândia. Depois da visita, o embaixador seguiu para a Universidade Federal de Lavras. Na Inova Café, foi apresentado pouco do que a instituição oferece à comunidade, além de algumas amostras de café que são produzidas aqui no Brasil. Isso para nós é muito importante porque é mais uma porta aberta tanto para estreitar e formalizar parcerias, ter oportunidade de mostrar o nosso trabalho e propiciar as relações de intercâmbios e propostas de trabalho para o futuro. Nós vamos abranger ainda mais outros países que nós já temos colaborações. Isso significa que, num primeiro momento, nós temos a possibilidade de desenvolvimento também de pesquisas dentro de uma área de interesse, ou seja, também na comercialização de produtos. Então, para a gente é muito importante recebermos esse tipo de visita, principalmente se tratando do embaixador da Tailândia junto ao Brasil. Para a gente é muito importante e é uma forma de nós abrirmos ainda mais as nossas perspectivas internacionais dentro da Universidade. O embaixador considera que as visitas feitas na empresa lavrense e na Universidade são uma forma de estreitar laços e conhecer um pouco da produção cafeira do país. A Tailândia considera o Brasil como um dos maiores produtores de café do mundo. Eu espero que aconteçam mais visitas do Brasil à Tailândia e vice-versa, para aumentar essa troca de experiências.